Quem perguntou foi o Vinícius Almeida e falou assim, tem muita falha na barba e tá com começo de entrada. Tem algum procedimento? Temos procedimento. Chama mesoterapia. Também temos microagulhamento com drug delivery, que a gente faz microagulhamento ali e vai... Como assim, microagulhamento? Microagulhamento é um cartuchinho com várias agulhinhas pequenininhas, fininhas, que a gente vai fazendo movimentos de perfuração, couro cabeludo ou facial, e a gente consegue tratar várias coisas com esse tratamento. Mas vocês colocam a barba na pessoa ou não? Não, aí seria transplante. Seria caso de transplante. Transplante de barba? Existe isso? Existe. Eu sei que capilar tem também. Tem, tem transplante, capilar... Não, capilar eu sabia, agora de barba foi novidade. Pra barba também. Mas aí o que a gente consegue fazer no consultório, se a gente vê ali que tem a possível chance de nascer novos fios naquela região, a gente tem esses tratamentos. Microagulhamento, onde a gente introduz medicação pra ser absorvida nessas microperfurações e também o próprio injetável. O microagulhamento, grosso modo, seria como se você fizesse uns furinhos, tipo na terra, pra que saísse o pelo, é isso? Pra absorver medicação lá, pra fazer o efeito, né, de crescimento dos fios, estímulo do folículo. E aí com isso também a gente consegue uma estimulação de colágeno na região também. Porque tudo que a gente causa, um machucadinho, gera um estímulo de colágeno pra reparar aquele tecido. Então é um duplo tratamento aí. Caraca. Mas são perfuraçõezinhas. E esse também teria que fazer, tipo, constantemente, ou o prazo seria maior já, ou a mesma coisa? É, ele é um tratamento. Pra crescimento de fios, depende muito da resposta do organismo de cada pessoa. Então já tive pacientes que em pouquíssimas sessões tiveram um grande crescimento capilar. E tive pacientes que precisou ficar fazendo o ano inteiro as sessões, mas depois resultou também num ótimo resultado. Então nesse caso às vezes é mais sessões do que uma só. Isso, uma só não faz. Mas depois que deu certo, precisa fazer pra manutenção? Aí faz uma manutenção quando achar necessário. É que o que acontece é que a gente tem que identificar aquela causa ali, né? Pra que houve essa queda capilar, então, ou essa falha, né, mesmo, que pode ser inúmeros fatores. Genética, alguma condição de, por exemplo, tireoide, então uma desregulação dos hormônios. Então tudo tem que ser avaliado. Da alimentação, como é que tá a parte nutricional dos pacientes. Então pra gente identificar qual que vai ser a melhor conduta ali, quais os medicamentos que a gente vai estar utilizando. Não só ali na entrega, via do microagulhamento e tudo mais, ou das injeções, mas às vezes também medicação oral. Então tópica também pra fazer o uso em casa. Então tudo isso que vai determinar. E aí dependendo qual foi a causa pra chegar nisso, pode ser que continue também depois. Então a pessoa tem que estar sempre fazendo uma manutenção. E você faz transplante capilar? Foi uma pergunta que saiu aqui no chat. Transplante capilar, não. Só o estimulador. Aí é área dermatológica, área médica. Ah, tá, tá. Isso. Careca dá pra fazer? Uma pessoa muito careca ou teria que ser só uma pessoa com, sabe, aquele cabelo mais ralo, né? Ou uma pessoa careca é possível fazer também? Depende. Tudo vai depender ali se tem os folículos ali na região, como que tá, quanto tempo tá assim, que aí precisa dar avaliação física mesmo. Avaliação em consultório pra gente determinar isso. O que seria o melhor tratamento. Eu lembro que tem um amigo meu, que ele tomou finasterida. O que é isso? Eu acho que na época era muito famoso pra evitar queda de cabelo. Ah, tá. E a finasterida pra queda de cabelo era, por exemplo, meio miligrama. Não sei, tô chutando um valor. Só que o médico que essa pessoa foi, escreveu tão mal feito a receita, que quando o cara chegou lá, o farmacêutico ia vender 5 miligramas pra essa pessoa. Aí ele olhou e falou assim, mas tem certeza que é 5 miligramas, né? Aí o farmacêutico, ah, é o que tá aqui. Ele falou, não, porque eu tô tratando cabelo. Ele falou, não, então não é, porque 5 miligramas é pra quem tem problema com câncer. Então essa pessoa ia tomar um negócio pra queda de cabelo? Pra câncer. Porque o médico, antigamente, né, escrevia com aquela letra muito bonita dele, e era meio, escreveu 5. Olha que absurdo. Eu lembrei disso porque você falou da queda de cabelo. Sim. Aí eu tive que contar esse caos.